...direção mundial, rumo aos ponteiros do Agarapas. Cerca de dois mil homens, preparam-se para o combate. Contridos pela certeza do provado, bateram uma força estrangeira e numericamente superior em batalha decisiva. Em busca de um ideal, marcharam, então, rumo ao Cordés, lutaram bravamente e venceram a agressão estrangeira. Senhoras e senhores, boa noite. Semana do Exército, braço forte, mão amiga. Sob a sutileza e abrangência desse slogan, o 24º Batalhão de Caçadores, Batalhão Barão de Caxias, cumprimenta todos os presentes e tem a grada satisfação de proporcionar à comunidade de São Luís, por intermédio da banda de música, um show musical em alusão ao Dia do Exército, dia 19 de abril. O sentimento nativista aflorou na gente brasileira a partir do século XVII, quando brancos, índios e negros em Guararapes expulsaram o invasor estrangeiro. O Exército, sempre integrado, por elementos de todos os matizes sociais, nasceu com a própria nação e, desde então, participativamente da história brasileira. Desse modo, a partir da memorável ecopéia de Guararapes, não havia apenas homens reunidos em torno de um simples ideal de libertação, mas sim as bases do Exército Nacional, de uma nação que se confirmaria com a independência em 7 de setembro de 1822. Passados 363 anos da Batalha de Guararapes, a herança dessa força nos contagia até os dias atuais e nos motiva a valorizar as parcerias, como a que se efetiva nesta noite com o Rio Anil Shopping. Em hora, a esses heróis, convidamos a entoar o Hino a Guararapes, letra do colonel William da Rocha e música de William Simão da Rocha, regência, segundo tenente Luiz Carlos. O Hino a Guararapes 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 Amém. 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 Polícia Municipal. Gravado no ano de 1941, incentivado pela Secretaria de Educação e Cultura de Brasília, o dobrado Polícia Municipal tornou-se muito conhecido entre as bandas de música. Ouviremos de autoria de Maestro Florencio de Almeida Lima, o dobrado Polícia Municipal. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.